Maranata Desbravador está começando mais uma edição do DesbravaTube Meu nome é Erton Alexandre, eu sou do canal Líder BBV Um canal feito especialmente para aspirante a líder E se você é um desses que sonha em um dia ser investido na classe de líder Acompanhe meu canal pelo link que está aí na descrição Bom, hoje eu vim conversar com vocês sobre o cartão da classe agrupadas E o cartão da classe de líder Será que dá para fazer os dois ao mesmo tempo? Um não vai atrapalhar o outro? Como fazer para conciliar os dois? São essas questões que nós vamos tentar responder no vídeo de hoje Acontece muito das pessoas chegarem na idade de diretoria Sem ter concluído as classes regulares Ou já entra no clube na idade de diretoria Assim, nesses dois casos, as pessoas têm que correr atrás do prejuízo Fazendo a classe de agrupadas e logo depois fazer o cartão de líder Mas não precisa esperar terminar o cartão de agrupadas para só depois começar o cartão de líder Dá sim para fazer os dois ao mesmo tempo O cartão das classes agrupadas é um pouquinho, digamos, um pouquinho mais teórico São requisitos que você pode fazer no seu dia a dia ou no dia a dia das reuniões do seu clube São itens como, por exemplo, ano bíblico que você faz na sua casa diariamente Especialidades que você estuda em casa e faz nas reuniões regulares do seu clube Então, são itens que você consegue cumprir durante todo o calendário anual do seu clube Já o cartão de líder, ele é um pouquinho, digamos, mais prático Ele tem mais itens de treinamento Assumir um determinado cargo por um período de tempo São itens que você depende do calendário anual da sua associação, da sua região, do seu distrito A maioria dos itens do cartão de líder não depende só de você Depende que promovam esses eventos para você Sendo assim, não precisa esperar terminar o cartão de agrupadas para depois começar o cartão de líder Lógico, você vai focar mais no cartão de agrupadas Mas em intervalo de tempo, onde a sua associação, a sua região irá promover eventos que você pode usar no seu cartão de líder Sejam oportunistas e já cumpram esses requisitos e adiante o seu cartão de líder Bom, espero que você tenha gostado dessa nossa primeira conversa E se você quer descobrir mais algumas dicas sobre o cartão de líder Se inscreve no meu canal, o link vai estar aí na descrição E não deixe também de se inscrever aqui no Desbrava Tube Não esquece também de deixar o seu gostei Fiquem com Deus e até o próximo vídeo